E aí, alfartanos, sejam bem-vindos ao nosso bloco do Sistema Único de Saúde. Eu sou a Janaína Bezerra, eu sou enfermeira, eu trabalho no HU UF, no Hospital Universitário em São Luís do Maranhão. Sou do concurso da EBSER do ano de 2018. Estamos aqui juntos, construindo esse conhecimento no SUS e em outras disciplinas também. Qual o nosso foco aqui? O nosso foco é a sua aprovação. Para iniciar o nosso SUS, nós temos que entender as políticas públicas. Antes desse SUS existir, porque ele passa a existir na Constituição Federal de 88, no artigo 196, quando ele nasce e diz a saúde é um direito de todos e dever do Estado, até chegar aqui nós temos uma história longa, nós temos uma história que ela merece ser conhecida para a nossa prática e principalmente aqui para a nossa prova. A nossa prova, ela solicita a história das políticas públicas com certeza. Professora, qual é a dica para entender políticas públicas? É ter o entendimento dos momentos históricos, dos fatos históricos, por que as coisas aconteceram. Se você decorar, fica ruim. Eu quero que você faça o quê? Que você entenda. Então, aqui na nossa aula, nós vamos explicar a importância desses marcos históricos. O que eu quero que você tenha muito claro aqui, aqui eu não estou falando de SUS, eu não estou falando de SUS, aqui eu estou falando da história das políticas públicas. Como é que era a saúde antes do SUS? Do que as pessoas adoeciam? Quais os nomes importantes na história que eu tenho que estar muito atento, porque pode cair na minha prova? Então, vamos ficar de olho e entender isso. A primeira coisa, antes de você conferir o seu material de apoio, que eu quero que você entenda, é o seguinte. Antes, lá no período de 1500, onde essa história das políticas públicas, na verdade, ela começa a acontecer aqui, nós tínhamos o quê no nosso país? Nós tínhamos nativos, nós tínhamos os indígenas, que eles viviam isolados de outra população. Ou seja, eles não tinham contato com outras pessoas. Isso fazia com o quê? As doenças, elas começaram a acontecer a partir do momento que essas pessoas chegaram no nosso país, e esses indígenas começaram a adoecer. Por que esse entendimento é importante para a tua prova? Ele é importante para você entender, se essa banca te perguntar, se no período do Brasil Colônia existia assistência médica, não existia. As pessoas viviam do que era empírico, elas viviam do que era da terra. E isso foi durante um período, até que esse número de doenças começou a crescer, a crescer com a vinda desses povos para explorar riqueza aqui no nosso país. E aí começaram a ter medidas, medidas importantes para que essa saúde, ela começasse a ser vista de outra forma. Mas aí, quais os marcos históricos que você tem que memorizar na sua prova? Então, aqui nós destacamos alguns anos. No seu material aí de apoio, o que aconteceu? Eu coloquei o ano, a principal informação desse ano, e a dica para você entender, você imprimir esse material de apoio, e você puxar setas, colocando as observações, do lado desse marco histórico, para ficar melhor o teu entendimento. Então, vamos conferir esse período, esse ano, e depois nós vamos começar a conversar aqui sobre cada momento desse da história. Lembrando que aqui não é SUS, nós estamos falando de políticas públicas, e as provas elas gostam de solicitar. Então, vamos para o material de apoio. Evolução histórica das políticas públicas de saúde no Brasil, no nosso país. Nós temos aqui o ano de 1500, que a característica desse ano de 1500 foi a colonização. No ano de 1800, eu tenho um marco chamado controle dos portos. Em 1808, aqui começam a surgir as escolas, as escolas médicas, para atender essas pessoas doentes. Mas nós vamos já falar com muito cuidado de cada período desse. No ano de 1900, nós tivemos o modelo campanista, que você vai lembrar muito aqui de Oswaldo Cruz. No ano de 1904, nós temos a revolta da vacina. No ano de 1920, você tem a educação sanitária, que é um marco importante, que reflete até a nossa saúde nos dias de hoje, quando nós falamos de promoção. No ano de 1921, aparece na história essa enfermeira, Ethel Parsons. Vocês vão entender a importância de Ethel Parsons aqui na saúde. 1923, nós temos a escola de enfermagem. E, posteriormente, nós vamos falar desse nascimento da previdência social, que você vai lembrar aí de Eloy Chaves. Quem nunca ouviu falar em Eloy Chaves? Então, vamos entender o marco histórico da colonização. O que é que nós vamos lembrar aqui? Colonização, ano de 1500. Aqui, nós não tínhamos assistência médica, curativista. Até o momento, nós estamos iniciando a história, que nós não podemos falar de promoção da saúde. Nós tínhamos aqui os nativos, que viviam do que era da terra. E, de repente, os portugueses chegam aí no nosso país, e eles descobrem a riqueza que tem no Brasil. Mas por que isso é importante aqui no bloco? Para você entender que, quando essas pessoas chegam para explorar o nosso país, explorar as riquezas do nosso país, elas trazem doenças. E quem vivia aqui não tinha imunidade nenhuma, não tinha contato com essas doenças. O que foi que começou a acontecer? Esses nativos, esses indígenas, eles começaram a adoecer. Mas muitos começaram a adoecer. Não foi um ou dois, não foi de forma isolada. Nós estamos falando em um grande número de doentes. E eles começaram a perceber isso, porque esses indígenas, esses nativos, eles eram usados como mão de obra. Não pensem que os portugueses, eles chegaram no Brasil e eles botaram a mão na massa. Na verdade, eles encontraram os nativos aqui e fizeram dele a mão de obra. O que eles fizeram com isso? Eles perceberam que começaram a adoecer muito, a adoecer e muitos morreram nessa época. As doenças eram trazidas porque as pessoas, elas viam em navios. Elas passavam dias, dias e dias nesse navio, e ali sem condição de higiene, ali sem noção mínima nenhuma de educação sanitária. Eles chegavam aqui doentes, entravam no país e passavam essa doença. Os nativos, ao perceberem isso, eles tiveram uma grande ideia. Eles fugiram. Eles adentraram as matas. E qual é o marco importante? Vocês acham que os portugueses desistiram do Brasil? Jamais. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles pegaram outras pessoas, outra mão de obra, e trouxeram para o nosso país. Quando eles fazem isso, adivinha o que acontece? Aumenta o maior número de pessoas entrando no país e aumenta a quantidade de doenças. Então, essas doenças, elas começaram a ficar de forma descontrolada. Doença em cima de doença. Então, isso é o teu entendimento para a prova. Porque se a prova te perguntar que na época, no período de 1500, existia assistência médica curativista, os nativos daqui tinham assistência médica, isso não existe. Nós estamos falando de pessoas que a adoenciam. Eles viviam, eles tratavam com o que era da terra. Era tudo muito empírico. Isso não era baseado em ciência. Isso pode ser também uma pergunta. A banca pode crer que você contextualize isso. Eles viviam do que era ciência ou do que era empírico. Esse teu entendimento é muito importante. Então, vamos aqui justificar, marcar no seu material de apoio. Chega. Chegada do português, do governo português ao Brasil, sem qualquer assistência ou benefício direcionado à saúde da população. Isso aqui nós já entendemos e já ficou bem claro. A assistência à saúde era limitada a recursos da terra, plantas, ervas consumidas, conhecimento empírico dos curandeiros. Isso aqui ficou claro. O que acontece nesse período, a família real tem interesse de chegar no nosso país. Aí eu te pergunto, imagine a família real chegando no nosso país com esse número de doenças acontecendo. Foi aqui que começou a surgir uma grande preocupação em relação a isso. Algo tinha que ser feito. Como é que ia receber essa família real no Brasil com essa quantidade de doenças descontroladas? Olha só como a história começa a mudar. Cria-se uma estrutura sanitária mínima. Cuidado, a prova, ela não pode te colocar a estrutura sanitária máxima. Essa estrutura sanitária é mínima. Possibilitando com isso um atendimento às pessoas que estavam chegando na cidade do Rio de Janeiro. Esse período, ele é chamado do período de 1500. As atividades públicas estavam limitadas ao controle de navios e controle dos portos. Realizado por Dr. Manuel Vieira da Silva. Eu quero que você entenda agora. Nós estamos no momento em que a família real tem interesse de chegar ao país e aqui as doenças estão descontroladas. Surge uma pessoa muito importante nesse período. que é o Dr. Manuel Vieira da Silva. Memorize esse nome. Dr. Manuel, ele tem uma grande ideia. Ele pensou o seguinte. As pessoas estão adoecendo porque os navios, eles estão vindo com essas pessoas sem nenhuma condição de higiene. E eles ficam aglomerados, eles adoecem. E quando chega aqui, eles entram automaticamente no país e começam a espalhar doenças. Aí surge um grande movimento da época que você não pode esquecer. Chamado de controle dos portos. O controle dos portos é basicamente isso. Ficava lá Dr. Manuel no porto. Chegava os navios e era feita uma triagem. Uma conversa com essa pessoa. Investigando se durante aquela viagem ali alguém teve algum sintoma, febre, gripe, enfim, teve diarreia. Se teve alguma sintomatologia, desculpa, nesse sentido. Teve, essa pessoa, ela ficava isolada na quarentena. Ele saía dali do porto, ele não entrava no Rio de Janeiro e ele ia para a quarentena. Várias pessoas apresentavam sintomas. Então, várias pessoas começam a entender isso. Ficaram ali na quarentena, aglomerados lá. Quem não relatava nenhum sintoma, o que que acontecia? Eles entravam no país. Eles entravam na cidade do Rio de Janeiro. Então, o nome desse movimento simplesmente é isso. Controle dos portos. Tem outra informação importante sobre Dr. Manuel Vieira da Silva. Na época, ele estudava muito para entender as doenças. E nesse período, ele tem três conceitos básicos de endemia, epidemia e pandemia. Detalhe, eu estou falando desses conceitos na época de um Brasil colônia. Lá em 1800, eu não estou falando dentro do que é hoje. Então, cuidado. Isso é uma informação a mais para você. O que que era endemia para Dr. Manuel? Eu vou dar um exemplo. Ele entendeu que estudando as doenças e estudando o comportamento do adoecimento dessas pessoas, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, ele tinha como saber qual era o período de dengue. É um exemplo, para te lembrar na hora da prova. Porque ele sabia que era no período chuvoso. Ele sabia a quantidade de estimada de casos que iria acontecer. Ele conhecia qual era a doença da época, que era a dengue, exemplo. Então, nisso, na época, ele cria um conceito para endemia. Que conceito foi esse? É uma doença com controle. Porque ele sabia que lá no mês de janeiro, a março, o exemplo, ia ter um grande número de casos de dengue. Então, ele sabia que a doença do momento ia ser a dengue. Ele sabia o período que essa dengue ia acontecer. E ele conseguia estimar a população que seria acometida. Então, endemia para ele seria uma doença com controle. Só que ele observou que em vários locais do país, quando a doença acontecer, era difícil ter esse controle. E no mundo também era difícil. Aí, ele colocou o seguinte. Então, epidemia é uma doença sem controle. E pandemia é uma doença sem controle. Aí, você fica assim, oxite. E agora, dois conceitos iguais? O que foi que ele percebeu dentro do Brasil, dentro do país? De qualquer país, ele poderia chamar de epidemia dentro do país. E saiu do país, ele chamava de pandemia. Então, você lembra de algum conceito que tem hoje? Sim, só que hoje o conceito é muito mais elaborado. Isso aqui é a título de curiosidade para você. Então, vamos ficar de olho no seu material. Então, aqui, no período de 1800, a atividade estava limitada ao controle dos portos e saúde dos portos. A pessoa responsável por toda essa história que eu contei para vocês é doutor Manuel Vieira da Silva. E estabeleceu esses conceitos que eu falei em vídeo para vocês. 1808, Dom João VI fundou na Bahia o Colégio Médico Cirúrgico do Hospital Militar de Salvador. E no mês de novembro desse mesmo ano, ele criou a Escola Cirúrgica do Rio de Janeiro, anexa a Real Hospital Militar. O que que acontece aqui? Lembra para vocês assim, ó, fica atento. Porque as pessoas doentes, eles iam para a quarentena, certo? Agora, você imagina essa quantidade de pessoas na quarentena. A quantidade de pessoas que ficavam doentes ali. Quem que ia cuidar dessas pessoas? Quem que ia atender essas pessoas na quarentena? Aí, sabe o que que acontece aqui nesse período? A necessidade de surgir escolas médicas. Olha só o teu entendimento. Olha o tanto que entender é melhor do que decorar. Aí, aqui, vem a necessidade de escolher, de nascer as escolas. E, por isso, esse período de 1808 tem como marco o nascimento dessas escolas. Aí, você vem, ó. 1808. Começa na cidade de Salvador e, posteriormente, vem para o Rio de Janeiro. Atenção! Aqui, começa a surgir uns nomes importantes na história. Período de 1900, eu quero que você lembre aqui, ó, de Rodrigues Alves. Rodrigues Alves era o presidente do nosso país na época. E, ele nomeia essa pessoa aqui, ó, Osvaldo Cruz. Osvaldo Cruz é uma pessoa que estudou muito, morou fora. E, diretor do Departamento de Saúde Pública na época. E, ele deu para ele a proposta, colocou a proposta de erradicar a epidemia de febre amarela do Rio de Janeiro. Ele aceitou? Aceitou. Então, por que que Osvaldo Cruz, ele tem essa importância na história? Osvaldo Cruz, ele estudava fora, lá na França. E, ele tinha um conhecimento muito bom do que era epidemiologia, do que era o sanitarismo. E, o presidente, ele estava desesperado. Nós estávamos falando de um período. Nós estamos falando de um período de muitas doenças. As pessoas estão doentes, doentes, doentes. Ele, algo tem que fazer, além do controle dos portos. Isolar as pessoas na quarentena não está sendo suficiente. Aí, Osvaldo Cruz, ele assume essa responsabilidade. E, ele é responsável por dois grandes movimentos na época. O sanitarismo campanista, que, traduzindo isso, nada mais é do que campanha de limpeza. Mas, aqui, na sua prova, você não vai encontrar campanha de limpeza. Você vai encontrar o sanitarismo campanista. E, é esse nome que você vai marcar. E, depois, ele é responsável pela campanha de vacinação antivaríola. Detalhe. A sua prova, já vou adiantar, ela pode trazer uma pegadinha. Dizer que Osvaldo Cruz foi responsável pela revolta da vacina. A gente não existe. Osvaldo Cruz, em nenhum momento, ele quis criar a revolta da vacina. O que foi que ele quis criar? A campanha de vacinação antivaríola. Só que, a forma como essa campanha aconteceu, gerou revolta na população. Porque eles não conheciam bem as reações da vacina. Aí, eles escolheram o que? Vamos vacinar, primeiro, os pobres. Aí, eles começaram a vacinar os pobres sem essa orientação de que, para que servia a vacina? Simplesmente, chegavam e vacinavam. E isso gerou revolta na população. Porque eles começaram a pensar assim, por que que está vacinando só os pobres? O que é que tem nessa vacina de tão diferente que os ricos não estão sendo vacinados? Então, isso gerou a revolta da vacina. Mas, o movimento de Osvaldo Cruz, ele nunca foi a revolta da vacina. Ele foi, a intenção dele, foi a campanha de vacinação antivaríola. De olho no material. Então, Osvaldo Cruz, nós já sabemos quem é. Ele pede a ajuda do exército. 1.500 homens. E eles, aqui, começam a fazer a campanha de limpeza. O sanitarismo campanista. Eles entram nas cidades, desculpa, nas casas. Eles começam, primeiro, a fazer a limpeza das ruas. Depois, eles entram nas casas para verificar quem estava doente. Quem estava doente, eles tiravam e levavam para a quarentena. Então, o exército de 1.500 homens passaram a exercer atividade de desinfecção no combate do mosquito vetor da febre amarela. A falta de esclarecimentos e o uso da força cometido pelos guardas sanitários causam a revolta da população. Imagina a confusão dessa época. Esse modelo ficou conhecido como campanista. Atenção aqui, campanista. No qual o curso da força e da autoridade eram considerados os instrumentos preferenciais da ação. Então, olha só. Força. Autoridade. A população revolta-se tanto que o próprio presidente Rodrigues Alves, que tinha chamado Oswaldo Cruz, pede para que ele pare com isso, para não continuar queimando os colchões e as roupas das pessoas doentes. Então, a característica muito importante aqui desse período é o uso da força, é o uso da autoridade. Além de limpar as ruas, tirar as pessoas da rua, eles entravam nas casas e faziam isso. A pessoa estava doente, ele mandava a pessoa para a quarentena, pegava o colchão, queimava. Imagina a confusão. Então, a população, ela gerou uma revolta, revolta grande. Eles falaram para o presidente, tem que acabar com isso. Isso é falta de respeito. E o presidente, ele chegou e apelou para Oswaldo Cruz. Será que não tem outra medida que possa ser feita? Será que é só isso? A limpeza, esse sanitarismo campanhista, ele melhorou a situação? Melhorou. Mas aqui não ficou a medida mais eficaz. Não foi o suficiente. Aí Oswaldo Cruz pensa assim, eu lembro que é importante vacinar as pessoas. Além de limpeza, tem que vacinar. E aqui surge essa campanha de vacinação. 1904, através da Lei Federal 1261, de 31 de outubro de 1904, institui a vacinação antivaríola, detalhe bem aqui, obrigatória, para todo o território nacional. Surge, então, o grande movimento popular de revolta, que ficou conhecido na história como revolta da vacina. E é exatamente isso que eu falei para vocês aqui na explicação. O que ele queria era vacinar, mas a forma como isso aconteceu levou à revolta da vacina. Porém, na sua prova, a revolta da vacina, ela não é um movimento criado por Oswaldo Cruz. A revolta da vacina é uma consequência do movimento criado por Oswaldo Cruz. De olho no material. O que acontece é que, em 1920, surge Carlos Chagas. Carlos Chagas, ele era amigo, ele foi aluno de Oswaldo Cruz, e ele vem como sucessor. E ele falou para Oswaldo Cruz, sabe qual foi o problema? Você não orientou a população sobre o que ia acontecer. Então, Carlos Chagas, com essa ideia de orientação, de explicação, chega aqui com a educação sanitária. A educação sanitária passa a ser importante nesse momento. Olha só a importância de Carlos Chagas na história. Ele entra e diz, olha, você vacinou a população sem explicar o que era vacina, para que servia a vacina. Você fez essa limpeza na cidade e não explicou a importância da limpeza. Então, se você não explicar antes, você vai causar revolta. Olha, hoje em dia, o tanto que é importante quando nós falamos em promoção e prevenção da saúde. Pode ter alguma prova que faça essa contextualização. Então, ele fez o quê? Vamos educar primeiro, vamos orientar a população, e depois você vem com a ação propriamente dita, se é vacinação, se é limpeza. Então, a importância de Carlos Chagas na história é muito grande e pode estar na sua prova. E o que Carlos Chagas percebe? Com o número de pessoas doentes, tinha poucos profissionais da saúde. As escolas já tinham começado, mas ele pensa assim, não, ainda não está sendo suficiente. Então, ele lembra que existe uma fundação chamada Fundação Rockefeller, que era filantrópica, e elas trabalhavam, essa fundação trabalhava no sentido de treinar profissionais, de educar profissionais, de formar profissionais, formar profissionais. Inicialmente, ele pensou nos médicos. Nós vamos precisar de mais médicos para atender essa população. Aí vem outro momento importante da história. 1921, Carlos Chagas solicita a Fundação Rockefeller a vinda da enfermeira norte-americana Ethel Parsons. Primeiro, a fundação trouxe os médicos. E aqui os médicos começaram a atender as pessoas, aumentou o número de atendimento. Só que esses médicos começaram a perceber que a enfermagem que tinha aqui no país era uma enfermagem diferente do que eles conheciam. Ele disse, não, mas lá, a Fundação Rockefeller, eu tenho que lembrar para vocês que é norte-americana. Ele falava, não, mas lá não é assim que a enfermagem cuida das pessoas. E eles tiveram a impressão e o diagnóstico de uma enfermagem empírica, não de uma enfermagem de ciência. E como eles trabalhavam com medicina e enfermagem, eles solicitaram a presença da enfermeira norte-americana para uma avaliação no nosso país. E ela veio. E observando os cuidados de enfermagem, ela deu a certeza que tudo é empírico, aqui não existe ciência. E essa enfermeira é chamada de Ethel Parsons. E o que ela fez aqui ao emitir esse relatório falando dessa enfermagem empírica, nós chamamos de Missão Parsons, que vieram outras enfermeiras para o Brasil. E aqui começaram a surgir as escolas de enfermagem. Em 1923, surgem, 19 de fevereiro de 1923, as atividades acadêmicas da escola de enfermagem no país. Hoje conhecida como a Escola de Enfermagem Unanere, aqui no Rio de Janeiro. E é aqui que começa a surgir a enfermagem em ciência, uma enfermagem diferente. Olha só a importância do período aqui do Brasil-Colônia. Até esse momento, até aqui, até o surgimento dessa história, dessas escolas de enfermagem, nós vamos fechar o período do Brasil-Colônia. Como as doenças começaram a acontecer, como essas doenças, elas eram tratadas. E aqui, com os nomes importantes da história. Doutor Manuel, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Ethel Parsons. Então, esses nomes são os nomes que você não pode esquecer de forma alguma para a sua prova. Então, vamos fazer um intervalozinho básico e nós vamos voltar com o segundo bloco da história de políticas públicas no Brasil. Fica ligado, não sai daí, porque pode estar na sua prova. Nada é tão nosso quanto os nossos exames. E aí E aí E aí Obrigado.